O Rio Grande quer morão para ser seu senador É a voz do nosso Estado Na ONU, em Brasília, no Senado É a vez do Mourão Coragem, alma e coração Mourão número 100 Não tem pra mais ninguém Mourão tá confirmado É o Rio Grande no Senado Mourão número 100 Não tem pra mais ninguém Mourão tá confirmado É o Rio Grande no Senado O voto do gaúcho não pode ser acanhado Nome forte é Mourão Nos gaúchos do Senado Não vote no que é arriscado Ou em quem já esteve no Senado Hamilton Mourão do seu lado É nome forte e equilibrado Mourão número 100 Não tem pra mais ninguém Não tem pra mais ninguém Mourão tá confirmado É o Rio Grande no Senado Mourão número 100 Não tem pra mais ninguém Mourão tá confirmado É o Rio Grande no Senado Vote Mourão Senador Equilíbrio e coragem para representar o Rio Grande Mourão Mourão